Deixa eu pegar uma espátula aqui, ó. Tá. Luquinhas, essa dica é boa. Até uma senhora agradeceu. Sim. Uma vez ela se queimou e não se tocou disso. Aqui, mais ou menos, quatro dentes de alho, certo? Exatamente isso. Você é bom em medidas, né? Só até que eu sei um pouquinho, né, Olivado? Por o tempo, passado o tempo, né? Vamos colocar uma cebola aqui também, né? Vai, mas eu já queria... Vamos já pôr a cebola? Grande. Pode pôr. Aqui, a cebola do Olivado é uma cebola bem grande. Essa quantidade inteira, Olivado? Pode colocar. Então, duas cebolas, ó. Isso. Agora, se a cebola pôr pequena, pode pôr três. Porque as medidas do Olivado é medida de bisavó. Cebola, ó. Então, de duas a três cebolas, o alho que a gente colocou. Super cebola. Aí, nós temos o lombo do bacalhau. É. Por enquanto, a cebola e o alho. Gostou? Um pouquinho. Gostei, adorei. Aqui, tá quase imposta, né, Olivado? Quase imposta. Eu gosto de servir assim, Edu, porque ele vai se desmanchar um pouquinho, né? Ele vai abrir aqui. Exatamente. Os veios dele. E vai ficar muito bacana. Posso pôr todo, hein? Por favor. Olha que maravilha, ó. Mais um. E aqui, mais um. Pronto. Não pode faltar as folhinhas de louro. Folhinha de louro. Você quer daquele jeito ou inteirinho? Inteirinho. Vamos fazer daquele jeito? Vamos fazer. Legal, né? Gostei da sua dica. Gostei. É, eu aprendi com uma senhora portuguesa. Falei, ah... Gostei. Para me acompanhar. E... O azeite que faz parte, você quer colocar um pouquinho mais de azeite, pode colocar de acordo com o que soltar, né, Olivado? Exatamente. Azeite nunca é demais, viu, Edu? Sim, senhor. Opa. Quase que eu joguei. O negócio que não era... Viu, Lucas? É que eu tô meio atrapalhado. Você não acha, não, Lucas? Não, 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 não. Não? Não tá. Quase que eu joguei um deslize aqui, Olivado. Olha aí. Você tá ótimo. Agora, essa batata tá com uma cor bonita. Açafrão. Açafrão. Isso, ó. É, Olivado é Olivado. Tô ficando bom. Esse aqui, Edu, aqui ele tá pronto, viu? Tá pronto, a minha olhinha? Aquilo é só pra gente fazer uma decoraçãozinha no final. Bom, Edu, quando que eu sei que o bacalhau tá pronto aqui? Ele começa a abrir em pétalas. As pétalas aqui, ó. Como aqui, começou. Mas calma. Exatamente, ainda falta um pouquinho. Perfeito, ó. Deixa aqui mais um pouquinho. Se quiser colocar algumas azeitoninhas, não todas, a gente vai deixar um pouquinho pra decoração, tá, Edu? Você manda aqui, Olivado. Azeitonas pretas. Pretas, portuguesas. Olha que maravilha. Hum, que delícia, ó. Boa. Aí. Aqui nós temos, mas, vinho branco. Vinho branco. Ô, Olivado, não posso com vinho branco. Bom, nesse momento aqui, o que vai acontecer? Você vai evaporar. Não tem problema. É isso. Tá? Hum, que delícia. Uma cachaçinha. Pode colocar também, né, Olivado? Pode colocar. Pode colocar que fica bom. Olha isso aí. Aqui solta esse fundinho da panela, ó. Exatamente. Você quer que eu dê uma viradinha no bacalhau? Por favor. De leve? Por favor. Eu acho que vale a pena. Deixa eu pegar uma outra. Legal. Olha isso. O que me lembra é o Osvaldo Aranha, esse alho, né? Lembra. Ah, porque tem pessoas, Edu, que a gente poderia, tem pessoas que colocam já no começo junto com o azeite, mas não fica igual dessa forma que nós estamos fazendo. Você vê que a gente começou com um pouco de alho já triturado. Sim. E a gente finaliza com alho laminado em cima para ainda dar mais sabor. Esse azeite, esse alho laminado em cima, só vai deixar ainda melhor. Quer um pouquinho mais? Agora pode pôr quase tudo. O Olivado gosta do maçã. Ah, eu gosto do colorido, do... Nós vamos colocar o ovinho aqui? Vamos colocar. O Olivado é craque, meu. Ó, tô adorando. Cada dia você está melhor, Olivado. Obrigado, Edu. Calma, olha lá. Com uma tranquilidade. Ó. Aí. Quando sobe você vai me dar quatro? Vamos colocar. Pode cortar. Vamos cortar? Ah, deixa isso aí assim, tá bonito? Deixa. Dá quatro, eu ponho um de cada lado aqui, ó. E ponho mais dois, ó. Corta isso daí no meio também, fica bonito. Aí, ó, a gente vai colocando assim. Boa. Sabe uma coisa que eu tenho saudades lá? Você montou uma coisa tão bacana, que é pra ir com a criançada e tal. Eu fui com a Maria lá a última vez. Sim. E pra brincar, tem outras coisas que você pode fazer com a bola. Aqui lembra até, se você servir assim. Sim. Lembra como se fosse uma paeja, se você olhar rapidamente, né? Olha isso. Dependendo da forma que você faz. Ó. Aí você pode até fazer uma panela de barro, essa receita, no meu modo de entender, levada pra mesa, né? Fica... Que daí ela sai quente, já vai direto. Aqui, Edu, eu só vou pôr um pouquinho de sal nos ovos, tá? Sim, senhor. Pimentinha, o senhor quer? Vamos pôr um pouquinho? Vamos. Só virar aqui. Aqui um pouquinho de pimenta. Bota aí com você. Pronto. Ô, desculpa. Não, tudo bem. Ó. Aqui a pimentinha. E aqui tá pronto. Pronto. Olha que demais. Mais um prato finalizado, Edu. Demais, hein? Opa, peraí. Na própria... É pesado essa panela. Não, tá tranquilo. Tá sossegado, ó. Prato principal.